eu adoro esse peixe adoro eu vou lá para pescar o posteiro me avisou que chegou uma coisa na caixa de encomendas ah não de novo eu não peço não peço peraí tem que ver aqui não tá escrito o autor eu vou ler para você vem eu vou ler vamos lá no quarto para eu ler vamos lá no quarto vem aqui no quarto eu tô esperando aqui no quarto eu vou ler como invocar os mortos de volta à vida os mortos como invocar os mortos os mortos de volta à vida os mortos de volta à vida os mortos de volta à vida vamos colocar mortos não eu vou lá só para proteção vamos pegar nossas coisas pega essas coisas eu vou lá meu pego meu celular o meu pc tá pitando aqui ó cadê o pc a gente tem certeza que a gente tinha o gente tinha um pc não não O PC sumiu, desde que começar a aparecer coisa louca que é na nossa casa, o PC sumiu. Nossa, a nossa casa é esquisita, vamos lá, eu vou, eu lembro, eu vou lá, vem, eu sei um cemitério que é aqui pertinho, vem, aqui ó, cemitério, já tô ouvindo o barulho esquisito, aqui cemitério, não abre, não abre, não abre, não abre, você não pode abrir, tá bom. Os mortos de volta à vida, os mortos de volta à vida, os mortos de volta à vida. Tá chovendo. Ai, eu preciso trancar a porta. Desculpa, eu já, é muita honra, eu deixei a aula trancada. Corre, corre. Eu vou, eu vou dormir. Corre. É. Ó. Cara, eu vim aqui com medo Você ouviu esse barulho? Cara, eu vim aqui com o zumbi Olha, quando parar São zumbis, a gente invocou A gente vai ter que lutar com eles Me ajuda Me ajuda Nós temos que derrotar os mortos Me ajuda Eu tenho que matar eles Eu tenho que matá-los Eu tô com um nadu de ouro Eu tô com nadu de ouro